Oi gente, bom dia, tranquilos? Pois é, estamos indo viajar aqui para Brasília e nós vamos parar em Campinas, no aeroporto Viracopos e nós vamos tomar um cafezinho lá na sala VIP, sala âmbar. E eu estou aqui sabe com quem? Meu amigão Rodrigo aqui ó, é o Rodrigão é aquele cara lá que nós fomos para Guarulhos, gravar aquele vídeo lá em Guarulhos lá, estamos indo lá curtir. É como que nós estamos transitando pela rodovia e já estamos indo para Porto Feliz nesse momento, nós vamos encontrar o Clóvis e o João, que são dois advogados renomados de Porto Feliz e de lá a gente segue para Campinas, Viracopos, de lá nós vamos na sala VIP e depois vamos para Brasília, conhecer a sala VIP lá em Brasília. Na verdade quando você fala conhecer a sala VIP, eu já conheço, a sala de Brasília VIP Club, a sala BRB Club, mas o pessoal não conhece e queria conhecer. Como nós pegamos uma promoção de milhas baratas para a Azul, Companhia Azul, nós estamos em... Então assim, quem mora em São Paulo está indo de Latam, achou o preço bom, acho que foi 4 mil milhas para Brasília e nós pegamos acho que por 3 mil milhas de Campinas, Viracopos para Brasília. Então a gente achou muito barato o trecho, por isso que nós estamos indo lá tomar café, almoçar na sala VIP, tá bom? Então no decorrer do caminho aí eu vou mostrando para vocês a cidade de Porto Feliz, Campinas e por aí vai, tá certo? Vai acompanhando com a gente aí o nosso trajeto, já já eu volto com vocês novamente, tá bom? O tempo está fechado, pessoal, mas não pegamos chuva não, viu? Tomara que a gente não pegue também chuva na estrada e tampouco viajando, porque eu não gosto de pegar avião com chuva não. Fazer voo, né? Deus me livre e guarde. Mas olha que paisagem lindíssima, né? Porto Feliz é assim, pessoal, é toda via reto, viu? Você pega aqui, ó, você vai cair lá em Porto Feliz, é uma estrada assim que se você não se cuidar, porque ela não tem... É curva, não tem nada, você acaba descansando na estrada, viu? Então é melhor ficar bem com os olhinhos abertos aí, tomando um cafezinho, chupando uma balinha, né? Tomar um cafezinho. Andamos vendo um cafezinho, né, Rodrigão? Opa! Cafézão, toca. Curte a... Curte a... Catelo branco aqui, sossegado. Vamos que vamos, hein? Quem não conhece o Rodrigo aqui, ó, que trabalha na... Ele edita vídeos, né? Pra só os bambam, 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 né? Aquela Stockar, Renault, só carros potentes aí da Fórmula 1, Fórmula Indy, Stop Car, agora tem aquela F4, né? Tem a F4, tem a Copa Shell, tem a Truck, ó. E tudo. E o pessoal tá falando que você é bonitão, olha lá, ó. Não só edita, né? Olha lá, olha a mulher lá, tá falando que é um bonito, é solteiro, solteiríssimo, tá? É, solteiríssimo. Pode vir pra cá, é um catarinense, ó, e gosta de um churrasquinho, hein? Rapaz, esse aqui, ele vive no churrasco, hein? Churrasco de Heineken a gente não é. Aí, ó, tá vendo? Cara, faz um drink, vocês tem que tomar o drink que ele faz, cara. Faz um gin aí, ó, suculé. É bom, né? O drink dele é top demais. Você gostou, né? Pois é. E a carne, que ele faz um churrasco, a picanha, ele faz de um jeito que só os gaúchos sabem fazer, que ele é catarinense, né? Ele é da região lá. Cara, é bom, viu? Olha, eu tenho água na boca, vamos começar um churrasco já, né? Ô, drink, você vai pra onde? Fala pro pessoal aí, quarta, é, quinta-feira, né? Quinta, Goiânia. Estocar em Goiânia. Só volta no domingo. Eu acho que vou pra lá também, né? O BRB patrocina alguém, sábado, não dá, me coloca em sala VIP lá em Goiânia, hein? Não dá não, porque terça-feira eu vou pra Nova York, não dá também, não. Senão eu ia também, né? Dá faixa, né? Quem que não quer ir numa faixa? Olha lá, ó, maravilha? E vamos que vamos. Ó, pessoal, aqui nós estamos, é mais ou menos, sete minutos pra chegar em Porto Feliz, ó. Tem GPS, tá vendo? E sete minutinhos que estamos chegando em Porto Feliz. Vamos chegar ali, 8h45 e vamos pra Campinas, vamos chegar mais ou menos às 9h30, lá em Campinas. E o voo é 11h20, só que a sala VIP, que eles vão chamar, é 10h e pouco, né? E nós vamos pra sala VIP, então dá tempo de tomar um café, né? Nosso projeto pra hoje, né? Então, chegando na sala VIP, eu vou mostrar pra vocês a sala AMBAR em Campinas. Sala VIP AMBAR, você vai entrar com o Lounge Key ou o Project Pass, tá? Então, tendo esses cartões, você entra. Chegando lá, eu vou perguntar se tem outros cartões que aceitam lá. Pelo que eu sei, o Lounge Key e o Project Pass, sim, aceita. Se fosse um voo internacional, eu teria acesso à sala VIP da Azul, né? Então, nós iríamos poder usar o Azul, sala VIP da Azul. Como não é um voo nacional, nós não vamos poder entrar na sala da Azul, tá bom? Então, chegando lá, eu dou mais informações pra vocês. A estrada é toda vida reta, como eu falei pra vocês, né? E, cara, é muito bonito. Aqui é uma estrada vicinal. Então, olha que legal, tá vendo? É muita mata, muitas plantas, muitas árvores, muitas flores lindas. Você pega a estrada inteira indo pra Porto Feliz, tá? Então, é muito... E o tempo também continua pesadinho aqui, ó. Tá vendo? Mas sem chuva. E tá friozinho, viu? Hoje tá meio friozinho. Eu nem trouxe os blus de frio. Você trouxe, Rodrigo? Não. Frio no avião? Sempre, né? Hora-condicionado, mas já tá de tomada. Deus me livre. Eu odeio frio. Nossa Senhora. Eu fujo do frio, né? Uma indústria lá na frente, tá vendo, gente? Lá na Frentão. Lá em Ribeirão, a gente falava assim. Lá na Frentão, a gente vai encontrar, Rodrigo. Rodrigo, tem algumas palavras erradas que você viveu, assim, que o pessoal fala que você pegou e não larga nem a pau? Não sei se é errado, mas lá no sul, a gente, quando a pessoa está comemorando aniversário, a gente fala que está de aniversário. Está de aniversário? Está de aniversário. É, pois é, né? A gente vai... Ó, gente. Agora aqui o solzinho aparecendo. Tá vendo? Ó. E a pessoa é bem cuidado, viu? Mas, assim, Sorocaba, a região inteira é assim, é bonita, né, Rodrigo? Sim. É uma região bem cuidada, né? O prefeito aqui de Sorocaba é muito bem avaliado, né? Oi, gente. Estou indo para a sala VIP aqui da Viracopos. Sabe quem que eu encontro aqui no aeroporto? Olha só. Clóvis, olha lá. Está aqui em Campinas, ó. Encontrei ele. Olha que danado. Até aqui ele me persegue, esse homem. Olha lá o João, o Rodrigo, olha lá. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Olha lá. Esse daqui, ó, de roxo. Esse aqui, ó. Esse aqui é um advogado renomado de Porto Feliz. Esse aqui, ó. É. Aí, ó. Advogado renomado de Porto Feliz. Esse aí, ó. Olha o Dr. Clóvis ali, ó. Olha lá. Dr. Clóvis, help me. How are you? Aí nós vamos fazer o embarque agora, pessoal. E o aeroporto está lotado ao estacionamento. Depois fala assim, ah, está com, né, um problema aí. Está nada. Está lotado o aeroporto, meu amigo. Aqui é o saguão, né. Vamos fazer o embarque. E dali a gente vai entrar na sala VIP. Tá? Olha lá, ó. Embarque aí, irmão. Internacional, nós vamos no doméstico. É o aeroporto de Campinas. Aqui é muito bonito, né. É novo. E... Olha o povão viajando, ó. Está vendo? Quando não tem sala VIP, fica no chão, está vendo? Olha lá. É isso que eu falo para vocês. Tem que usar o benefício de vocês, ó. Então, lá, sentado na cadeira, esperando, né. Olha, pessoal. Estamos aqui no Raio-X. O Rodrigo, ele foi pego ali pela... Fazer uma amostra. Deixa eu mostrar para vocês aqui dois advogados que eu sei. Renomados de Porto Feliz, olha lá. Esse de roxo aí é o João. Advogado renomado. Clóvis, Juliano, Mandaguaguini Jr. Olha lá. Advogado renomado. E nós estamos esperando o Rodrigo agora. Vem para a sala VIP, né. Como chama a sala VIP, vai, Clóvis? Ambar. Ambar. Sala Ambar. Vamos entrar com o Praia de Pés ou o Longo de Pés? Vamos entrar com o... Praia de Pés, né. O bom é que tem tudo, né. Pode escolher. O Clóvis tem do Ducks, ilimitado. E do americano, TPC. E eu tenho o Ducks, o Bonvoy e o TPC. Três. Ilimitado. Foi tudo que está sendo avaliado. Olha lá. Está vendo? Está sendo analisado lá pelo pessoal de avaliação. Aqui, está vendo? Praça de ilimitação. Já já vamos chegar na sala VIP. Banheirinho. O meu amigo Rodrigo, ele está sendo avaliado, tá vendo? Tchau, você está satisfeito? Não, foi só o que que era. Era esse cara aqui. Só que ele pulou a minha frente. Ele falou que esse número de pessoas, eles fazem isso. Aí você deu uma por fora ali. Eu escapei. Era para ser você. Eu escapei. Olha o Duffin. Na verdade, eles reconheceram que eu estava andando com ele. E falou, mano, deixa eu tentar livrar ele desse lugar mesmo. É, o Rodrigo foi barrado. Salah VIP Amber. Eu desci com vocês, olha. Salah VIP Amber. Vamos subir, olha. Vocês estão vendo comigo, olha. Saiu do raio-x. Saiu do raio-x. A direita. Direita de novo, do lado do Starbucks, tá? Só para vocês saberem. E a nossa comitiva Brasília. Olha lá, olha. O senhorzinho está quieto, hein? Não, eu já não sou o meu. Eu falei aqui. Aê. Olha lá. Olha quem está lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha quem está lá. Gente! Eu tenho um comitivo me esperando aqui. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Olha, gente. Então, passagem, tá vendo? A linha do Rodrigo. A maquininha vai passar o prior de pés. Ah, não, não, é bom. Vai fazer um cantinho. Quem? Obrigado, viu? A internet. Ó, a Jean, Beretta, olha lá. Beretta, Clóvis, Vagnão, Rodrigo, João, Ambar. Vamos comer à vontade. Meninas e meninos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Aqui em Campinas, Miracópolis, quais cartões você está aceitando pela AMBA? Aqui aceitam diversas bandejas, Vizem Fit, Master Black, o Elan, Vizem Fit, o Adidas. O cartão que dá acesso grátis ao Prior de Pés, Lounge Key. O Dragon Pass aceita? Ainda não, senhor. Tá. Eu acredito que o Dragon Pass não tem nenhum valor. Então, nesse momento, cartões Vizem Fit dos bancos, que tem que te dar um acesso grátis ao Lounge Key e o Prior de Pés pelos bancos parceiros. Esse senhor que entrou aqui, que você viu que foi o Clóvis, ele entrou pelo Prior de Pés americano dos Estados Unidos. Então, ele passou pelo QR Code, que é o cartão chamado Select, onde você tem a opção do Select e o Virtual, tá? Então, o Virtual e o Físico. O meu eu entrei pelo Ducks, que é ilimitado pelo Prior de Pés. Tá bom? Uma sala boa, tá? Uma sala grande, bonita. Dá uma sala confortável. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Pãozinho de queijo, é isso? Ó, pãozinho de queijo, quentinho. Ó, pãozinho de queijos. Use luvas, Cural de milho, ó, que delícia. Ó, muito top. Queijos, né? Iogurte. Cereal, bolinho. Tudo. Bonitinho, tá vendo? Arrumadinho. O Dr. Claus entrou com o Prior de Pés? Sim, senhor. América deu certo? América deu certo. É melhor que a de, que a ela de Vantes, de Congonhas, viu? Então, ela é mais, mais, mais limpinha, mais organizada, mais bonita. Ó. Já, já eu vou comer também. Aproveitar que eu tenho que, o voo já é 10h40 e começa a chamar. Há um espaço pra criança. Ó, gente, bem confortável a sala, viu? Banheiros, né? Deixa eu ver se é banheiros aqui, é. Banheiros. Já, já. Quer ver o banheiro? Vamos rapidinho. Banheiro. Né? Legal também. Arrumadinho. É uma sala bonita, viu, gente? Não tem nada que desabone a sala, não, viu? Sala bonita. Vamos lá. Ok, tá bom? A turma aí. Veio de onde, Bereta? Pra Dobro. Pra Dobro, viu? De Verão Preto. E o senhor? São Menina do Campo. E o senhorito? Eu acabei de vir de Goiás. Depois vou voltar pro lado de novo. É mesmo? É. Mas você é de Gatuba, né? Gatuba? Eu sou de Ourinhos. Ourinhos. Clóvis, Porto Feliz. Porto Feliz, capital. Sorocaba. Metrópole. Olha lá. Gente, agora a próxima só em Brasília. Até mais. E aí, gente. Vou mostrar pra vocês salavica do BRB. Vem cá. Vou mostrar pra vocês. Tudo isso pelos cartões do BRB a partir de Gold, versão Gold, Platinum, Black Infinity Ducks. Você sabia que o Vigia Infinity Ducks, ele tem acessos ilimitados aqui no BRB Club e três convidados por visita? Pois é, não é por ano não, é por visita mesmo. Aí você pode degustar com tudo isso que você tá vendo aqui. Dá uma olhadinha aqui nesses saborosos alimentos. Deixa eu mostrar essa alimentação. Olha aqui o que nós temos no almoço hoje. Ó, carne de panela com franguinho, né? Maravilha. Água com gás, refrigerante, café. E eu vou tirar um cafezinho pra vocês aqui, ó. A xicrinha do BRB aqui, ó. E eu vou levar-me embora, viu? Vou levar-me pra casa. Deixa eu mostrar um cafezinho aqui, ó. Vamos rodar? Cafezinho curto, ó. O Juliano Vieira tá rindo e vai falar chega, viu? Tá todo mundo rindo. Mostra a imagina pro pessoal lá, ó. Hoje não era reunião do Grupo do Canal, não. É que nós demos sorte de rodar todo mundo aqui hoje. Já apareceu, hein, mano? Porque o Jalen virou aqui, aí eu tenho medo de não ter a Patrícia doendo. Apareceu. Eu tô comendo a Lúcia antes que o Lúcio Flávio acaba contando com ela. Cafézinho dos Três Corações. Mas eu acho que a xicrinha tá errada, viu, Gê? Vamos ver o papo aqui, ó. Vamos sentir que era bem. Vamos dar uma olhadinha do BRB. Vem cá. Vamos passar aqui. BRB. É. No bar. Wifi grass, bebida, vinho. Luxuosíssimo. Whisky, cervejas, corona, estela. O que você imagina de coisa boa tem. Dá uma olhadinha na sala, no tamanho da sala. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ela é a única sala VIP que tem um raio-x dentro da sala VIP. Você sai dessa sala e transita pra uma outra sala VIP. Viu? Deixa eu mostrar aqui o espaço dos computadores. E aqui é um espaço pra você se esconder, ó. E aqui, gente. Você tem uma sala VIP que tem um raio-x dentro da sala VIP. E aqui, gente, você tem as salinhas de reuniões, caso você queira, né? Aqui deve ser deputado, senador que faz da gênera. Isso. Super aconchegante. Gente, qualquer cartão do BRB entra aqui. A partir da versão gold, plato, black, 50 ducks, que dá acesso a essa sala VIP aqui, muito top. E ela é a única sala VIP pra ele mostrar lá naquela parte do desembarque. Tá vendo lá, ó? Naquele espaço ali, você faz aqui a travessia dessa sala para o embarque. E você pode ir pra outra sala VIP chamada VIP Club, que ela é maior que essa aí. Acho que mais de 1.500 metros quadrados, né, Jean? Isso. Então, assim, uma sala enorme. Lá, seita lá onde que, pra ele te peça. Essa daqui que nós estamos, somente exclusiva do BRB. É uma sala realmente top demais, tá? A gente vai até ali o pessoal, pra vocês verem a reuniãozinha que tá tendo, que eu e o Jean estão participando, né? Pra vocês conhecerem na computação. Oi! Como está a reunião aí? Ó, o João tá reclamando aqui que usar a orelhinha de menino é convidado. Ó, gente, veio gente de todo lugar do Brasil. Ó, esse que veio de Sorocaba. Vem de Pradópolis, Pradópolis. Aqui, ali, veio de Porto Feliz. O de roxo, ali, veio de Belo Horizonte. Aquele ali, ó, cabeção, né? Um veio de Fortaleza. Esse aqui veio de Jericoacoara. Esse aqui veio de São Paulo, ó. Maravilha. E, ó, nós estamos aqui com dentista, médico, veterinário, dirige carro da Estocar, ó. Um piloto. É só gente renomada aqui hoje, viu? E, ó, a mesa deles aí, ó. Enquanto eu tô com café expresso, Aqui é a mesa, vinho, champanhe, o whisky. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui na Salavip Club do BRB. Já, já, nós vamos pra VIP Club. Esse cafezinho aqui não é verdadeiro, não. É verdadeiro sim, ó. Ó, pessoal, aqui é a Salavip Club. Tá vendo? A gente saiu da Salavip do BRB, ó. E já vamos entrar aqui, ó. Coitado, vamos ver aí. Aí, pessoal, os cartões que aceitam. Todos os cartões aceitam. Todos os cartões aqui, ó. Onde que, perto de quem é? 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 Legenda Adriana Zanotto